Observemos que π sobre 2 menos x é o complementar de x e aí a gente precisa relembrar as relações entre ângulos complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Portanto, nós ficamos com a seguinte equação. Cosseno de 2x é igual, seno de π sobre 2 menos x é portanto igual ao cosseno de x. Muito bom. Como no segundo membro nós temos o cosseno de x, nós vamos utilizar qual fórmula do cosseno do arco duplo? Aquela que envolve só o cosseno de x, que é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E isso é igual ao cosseno de x. Vamos colocar todo mundo num só membro. 2 cosseno ao quadrado de x, vem pra cá, menos cosseno de x menos 1 igual a 0. Observe, nós caímos numa equação do segundo grau na variável cosseno de x. O discriminante delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, que dá mais 8, igual a 9. E portanto, nós temos cosseno de x igual a menos b, que dá 1, mais ou menos raiz quadrada de delta, que dá 3, sobre 2a, que dá 4. Assim, nós temos dois valores para o cosseno de x. Primeiro, 1 mais 3 sobre 4, que dá 1. Segundo valor, 1 menos 3 sobre 4, que dá menos meio. Vamos ao círculo. Cosseno de x igual a 1. Como o eixo dos cossenos é o eixo x, cosseno igual a 1, nós temos dois valores no intervalo de 0 a 2π. Quais são os dois valores? 0 e 2π. Então, vamos colocar aqui. Temos duas soluções. Agora, cosseno igual a menos meio, nós também vamos ter dois valores aqui. Um no segundo quadrante e outro no terceiro quadrante. Observe que eu não estou identificando nesses valores, porque o exercício não pergunta quais são as soluções, ele pergunta o número de soluções. Mas é óbvio que nós sabemos que são os simétricos dos 60 graus do π sobre 3 no segundo e terceiro quadrante. Mas, para não perder tempo, é suficiente apenas saber que nós temos duas soluções. Portanto, 2 mais 2 dá um total de 4 soluções. Gabarito, letra D. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto